Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália Mamede, estamos aqui em Colônia, na Alemanha, na Feira Nuga, no nosso último dia de feira, e estamos aqui hoje conversando com Joseph Heine e Eloy Gonçalves, da Nilco, que é uma empresa baseada em Varginha, na região sul de Minas, e o escritório fica em São Paulo, né, Joseph? Temos escritório de São Paulo, temos escritório nos Estados Unidos também, áreas comerciais. Aproveita e já apresenta pra gente a empresa Nilco, né, que as pessoas ainda não conhecem, apresenta pra gente, fala um pouquinho da empresa, quantos anos que ela surgiu, qual a área de atuação de vocês. Bom, vou fazer isso junto com o Eloy, que é o CEO da empresa. A Nilco tem uma empresa nova, né, são cinco anos de existência, desde o início da construção até nesse momento que nós estamos agora, nossa primeira feira em Anuga, a maior feira de alimentos do mundo. Primeira feira. Primeira. Na verdade, é a segunda feira que estamos participando. O Eloy participou já de uma feira em Lyon, né, foi na França. E, assim, a gente entende que exportação é realmente uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, necessita investimento, necessita apresentar o produto. Não é fácil vender os produtos em feira, são produtos funcionais, então realmente tem que passar pelo P&D, são formulações, as áreas comerciais e P&D dos clientes têm que se entender pra poder usar os nossos produtos. Mas a gente entende que é importante a gente consolidar, né, esses produtos, principalmente... Quais são os produtos? Nós temos duas linhas, assim, são, nós trabalhos basicamente com produtos desidratados, né, produtos em pó, com base natural e orgânica, não existe nenhum, é, componente químico dentro dos produtos, são 100% naturais, nada, né, e as principais linhas são as linhas de frutas amazônicas, outras frutas também fazemos, são cupuaçu, camu camu, é, açaí, acerola, né, também trabalhamos outras frutas como, é, banana, manga, abacate, que é importante pra indústria de sorvetes, enfim, temos linhas, consideram, não menores, mas linhas secundárias, como também própolis desidratado, molho shoyu desidratado, né. E no portfólio de vocês nós estamos em quantos itens? Quantos itens nós temos hoje? 31. 31 itens. E temos uma, a segunda linha, vamos dizer, paralela, que são as linhas dos adoçantes naturais, né, absolutamente naturais e orgânicos, baseado em estévia. Aham. É um produto, uma estévia prebiótica, né, em base com fibras, né, e a gente tem essa parceria junto com a produção de estévia, porque algumas frutas amazônicas, normalmente, elas são um pouco amargas, um pouco ácidas, são difíceis de consumir sozinhas, na mistura com água. Sem um adoçante. Então, nós temos um adoçante e ele é um adoçante muito especial, porque foi construído de uma maneira que ele não deixa nenhum amargor na boca do cliente. Residuo, né. Nenhum residual de gosto, depois que ele é consumido. Bacana. Então, essas são as duas linhas principais que a Nilco, que a Nilco trabalha. E vocês elegeram, né, escolheram a Anuga por qual motivo? Bom, eu já havia participado de uma feira, né, de Anuga, e assim, eu vi a importância da feira em termos do público que vem. Mas também, como a gente entende que a internacionalização da empresa é uma maratona, é um aprendizado, né, a gente veio para aprender também. A gente veio para escutar dos clientes, o que eles estão procurando, o que eles entenderam ou não entenderam dos produtos, né, quais as modificações que necessitam ser feitas, né, para que a gente consiga internacionalizar o produto, porque a empresa, o Eloy e a família possuem outras empresas, por exemplo, que exportam café. E isso foi algo construído ao longo de 20, 30 anos, né, até pegar, por exemplo, o principal cliente deles é o Japão, que isso foi, demorou anos e anos para eles pegarem confiança na qualidade, na logística, mercado muito exigente, mercado muito exigente, então a gente sabe que é uma construção de longo prazo, então a dica que fica para outros que queiram, que entendam o que queiram fazer é que os resultados não vêm amanhã, né, eles vêm ao longo, é um investimento, é uma construção. Então, assim, outras empresas da sua família, Eloy, já tem mais de 30 anos, então você já tem bastante experiência com exportação, né? Nós temos experiência com exportação de grão de café verde, nós exportamos para Japão, Itália, Noruega, nos Estados Unidos, e quando nós trabalhamos esse tipo de produto, o café verde, nós nem trabalhamos ele como commodity. A princípio, nós mandávamos café com commodities para esses países, mas quando você percebe que você consegue ter um trabalho mais fino em cima de um produto com valor agregado, digamos, é o finest do Brasil, você percebe que nós temos muito a poder contribuir, muito potencial, nós temos produtos muito bons que nós ainda podemos explorar. E o Brasil, ele é uma, ele é um exportador de commodities. Sim. O trabalho que a gente desenvolve na Nilco é agregar valor a um produto que normalmente é vendido a preço de banana, ele é agora um produto tecnológico. E é justamente esse o grande trabalho que a Apex vem fazendo com a maioria das empresas, que é promover a marca Brasil e mostrar que o Brasil tem produtos de qualidade, que nós temos produtos com tecnologia, com valor agregado, né, Eloy? Exatamente. É, considerando o público que tem, que hoje tem na Anuga, as pessoas estão procurando novidade. Procuram novidade e produtos mais modernos e inovadores. É nesse segmento que a Nilco vem para querer surpreender o potencial cliente, o potencial europeu e o visitante, de forma geral. Esse é um bom ponto que o Eloy tocou, assim, que a gente vê na feira que todos procuram inovação, né, principalmente... É uma feira que lança tendências. É uma feira que lança tendências. Pro mundo inteiro. Exatamente. Então, se você consegue trazer inovações, você já sai um passo na frente. Exatamente. Não é o mito de outros participantes. Trouxe inovação, já sai um passo na frente. Você vai ter mais procura dentro do seu estande. E vocês conseguem, assim, a gente vê aqui que vocês fazem degustação, né, dos produtos de vocês, vocês estão tendo uma boa aceitação dos produtos, vocês estão conseguindo testar a aceitação do consumidor aqui, que tem passado na feira? O consumidor, ele aparece no nosso estande e ele conhece o produto. A princípio é uma surpresa para ele, porque nem todos estão familiarizados com o Tempó. Mas, quando ele prova o produto industrializado vindo do Brasil, com o sabor brasileiro... Sim. É uma surpresa, né? É uma surpresa. É uma boa surpresa. Até agora nós não tivemos nenhum feedback ruim. É. Que maravilha. Isso eu acho que é um dos grandes ou o maior benefício de se participar de feiras. É você ter a oportunidade de testar o seu produto. Às vezes você tem uma gama, vocês estão com uma gama de 30 produtos, né? Então, dentre esses 30, vocês estão testando. Vocês estão vendo qual desses produtos tem uma maior aderência. É um aprendizado. É um aprendizado constante. A questão dos insights, né? Que a gente muito conversa aqui. Às vezes, na conversa com um cliente, com o outro, um cliente dá uma dica e fala, mas por que você não faz isso? Por que você não coloca isso na embalagem? Por que você não muda talvez a formulação? Então, às vezes, esses insights, essas dicas que a gente pega na feira, isso não tem preço. Não tem preço, é verdade. E assim, se vocês pudessem dar uma dica, né? Para quem está começando, com base nas dificuldades. Eu sei que a empresa de vocês, a Nilco, né? As outras empresas são mais antigas. Mas a Nilco é uma empresa que está com 5 anos de mercado, primeira feira internacional. O que vocês poderiam falar para o pequeno e médio empresário para ele fazer como dica, orientá-lo, ajudá-lo nesse caminho? Assim, eu vou dar uma dica depois do Eloy. Eu começo, ele complementa porque a opinião dele é importante. Por favor. É uma empresa familiar, uma pequena empresa como muitos de vocês aí também são, né? Que estão assistindo. São empresas familiares, startups começando. Ele é uma empresa familiar, o Eloy é o CEO da empresa. E é uma empresa bem chuta, né? Mas uma ideia que ele teve, ele falou assim, eu vou formar um conselho consultivo. Então, na verdade, eu sou do conselho. Eu não faço parte diretamente da Nilco. Quantos anos já de experiência que você tem, Joseph? Eu tenho, bom, muitos. Esse eu não preciso falar, né? Por favor, gente. Por favor, seu currículo é muito extenso. A ideia foi trazer pessoas do mercado para um conselho para que, assim, uma vez por mês as pessoas se reúnem e a gente dá ajuda, dá pitaco e, assim, critica no bom sentido a estratégia comercial e de produtos da empresa. Então, eu vim do ramo alimentício. Existe um conselheiro que veio do setor automotivo da área de vendas. Nossa, bem diversificado. É, prega metas, ele é muito incisivo nas partes de metas e atingimento da parte comercial com o Eloy. Tem outro conselheiro que veio do BTG, então também é muito incisivo na parte financeira, etc. Então, é um conselho consultivo. Uma empresa normalmente demora para instalar esse conselho, né? E o Eloy e a família tiveram a ideia de instalar esse conselho rápido para poder ajudar na direção. Ótima ideia. Ótima ideia. Excelente. Trazer pessoas com muito gabarito para a empresa. Nós tivemos um divisor de águas com o conselho. O conselho, ele é muito interessante. Você tem pessoas de fora com diversos... com experiência de diversos segmentos que entram na sua empresa e te aconselham, considerando a visão deles, o filtro que eles têm do mercado... O background deles, né? Ou do departamento que você tiver em alguma dúvida ou você quiser uma visão diferente, eles dão dentro do filtro deles a opinião deles. E é um conselho consultivo. Então, o conselho não decide a empresa. Você não perde o controle da empresa. Você não põe a empresa na mão de outras pessoas. Mas você consegue enxergar a sua própria empresa na visão de outras pessoas. Isso é muito importante para você conseguir selecionar dentro do que você estabeleceu como alvo para a sua empresa, o que é bom e o que é ruim. Conseguir traçar as estratégias. A gestão, para quem está começando, também a gestão profissional é muito importante. E como o Eloy falou, o conselho consultivo não tira nenhum poder da família ou de quem está começando. Ele é simplesmente consultivo. É uma gestão compartilhada, pode-se dizer assim? É uma gestão compartilhada que você usa se você quiser dentro da sua estrutura familiar. Não tem as amarras de um conselho deliberativo que você tem até amarras legais quanto a isso. E principalmente dentro de uma empresa familiar, quando você tem um conselho consultivo, você começa a tratar muito mais todos os assuntos com impessoalidade. Porque você tem uma tendência dentro de uma empresa familiar, se você está com seu pai, com sua mãe, o que quer que seja, de eventualmente tomar alguma decisão pessoal. E a decisão pessoal dentro da empresa é uma vaidade. Essa vaidade sempre vai te custar financeiramente alguma coisa. Que não deveria acontecer. Dica excelente, Eloy. Gente, muito obrigada pela contribuição de vocês. Vai ser sempre muito válido essas informações. E sucesso para o nosso último dia de feira. A nós todos. Obrigado, Natália. Eu que agradeço a vocês. Obrigado.